Vamos lá, tudo que amou, tá louvando e tudo antes né? Agora a gente vai bagar com a cozinha Música Vem cá, não é que tá tudo, vem cá, não é que tá Vem cá, não é que tá tudo, vem cá, não é que tá tudo Amém. 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 eu tô merasanya aman dan capta raca não meu bantum merasa aman waktu itu waktu telah mengatakan kita pada satu titik pergatian bahwa hidup ini di dalam dunia Tadam apatia Ini dibatangnya kita Harus kembali Besar-se ni Melangkan kaki Mengimpi di jala Tapi sebilan Semoga Waktu kita Membuat kita lupa Dan berupa Bahwa Saat kita bersama Arma punya Trita india Meskipun Perpisahan Menyukakan Sebuah Kesedihan Tapi aku yakin o 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